Ó, tem uma grande parceira do nosso programa que se chama Pitbull Jeans, que ouviu a tua voz e eles ficaram absolutamente malucos com a tua voz, como todo mundo que ouve. Todo mundo que ouve ela cantando fala, meu Deus do céu, não é possível. E aí quando descobre a história dela fica mais maluco ainda. E eles mandaram um presente pra você. Essa empresa se chama Pitbull, que é uma marca que faz roupas pra mulher moderna. As roupas são super confortáveis, encaixam direitinho na hora de vestir. A Pitbull deixa a mulher muito mais bonita. Pitbull é a marca brasileira pra mulheres poderosas e talentosas. E olha o que que eles mandaram pra você. Ah, que legal. E você vai fazer o que você quiser com o que eles estão mandando, tá? Você pode investir na tua carreira. Olha o presente. Isso aqui é pra te ajudar na tua vida, tá bom? Porque você já tem dois anjos da guarda aqui. Com certeza. E mais uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso também. Valesca, mostra o que que a Pitbull mandou pra ela. Olha só, olha só. 15 mil reais. Pra você, Luninha. Porque não é só lançar você, a gente precisa te ajudar também na tua vida. Ah, muito obrigado. Vocês são demais, gente. A gente tem que te ajudar. Você já tem ideia do que você vai fazer com esses 15 mil? Acho que ajudar meus pais e também como a gente tá numa correria, né, louca, e a gente sai de Inhumas, vai pra Goiânia. E pra mudar também, acho que vai ajudar bastante, gente, mudar pra Goiânia agora que tá ficando bastante corrido, graças a Deus. Esse dinheiro vai te ajudar? Com certeza, muito. Vem em boa hora? Nossa. Então, pessoal da Pitbull, olha o sorriso dessa menina aqui, obrigado de coração a todo mundo da Pitbull Jeans. Valeu por mais essa parceria, tá?